E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar para vocês uma fase da campanha do jogo Age of Empires 10 Definitive Edition. O call ficou muito lindo e está sendo jogado em live. Por isso aí, fique com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Cuidado. Essas águas são desconhecidas. Olá. Olá, piratas. Navios piratas à frente, Capitão. Outro, 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 outro. Vai nos atingir. O navio foi muito atingido. Funde uma colônia que está aí e espere mais navios chegarem de lá. Tem mais uma, é? Dê-me dessa fase. Continua a aumentar a colônia, precisaremos de explicações militares e um cais para enfrentar o pirata. Uma casa para segurar-se, vai. Vamos para cá. Estou bem. Estude. 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 Estude a tirar eles. Estude. Estude a ir para a perda. Estude a atender. aqui né, então o olho você não tomara não, o olho é meu. Aqui. Aqui. Ah meu Deus do céu! Não morreu não, Téu? Toto pra cá. Onde não libero, ou não? Apoio do estado da colônia precisaremos descobrir o caminho para as ilhas capitão Os piratas têm mapas e cartas que podem nos ajudar a passar pelo labirinto de índices E ai Corbinho, beleza? Como é que vai rapaz? Com uma porção, Tator Chau. Ele quer um balão. Tator Chau. Tator Chau. Eu vou para a missão de olhar. Sim. Sim. Já estou vendo ai a live? Não seria para mim. Caraca. Você está vendo ai a live? Tô vendo ai a live? Amo atna? De como é que tanto há isso aqui? Não adianta… Um dust tryna… atter wherever… Isso… Isso, isso. É isso. Hummm Opa, né? Não, é? Não, é. É um veneno, vamos lá. Air Force? Não é me Air Force. Interface, ficou bom? e aí fala uma coisa que eu não me arrependo eles mas que remastered tirando o criou o crime e em vez de sair eu tenho eu tenho o e 2 eu acho o de 3 e aí e aí e aí e aí o de dois não tem onde e aí o Vamos lá, Demento. Vamos lá, Demento. 400 de comida. Vamos lá em baixo, ó. Sim, ele vai. Hum. Está no mercado, né? Aqui. Aqui. Ah, está aqui o que você acha aí. Aqui. Sim, sim. Ele vai. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ah, está aqui. Sim. A gente nem liga, né? Não é engraçado? É, é... Mas mesmo... Quando tem um recurso... Poderia ser um recurso. Passa... Sim, sim! É... Sim, sim! 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 Ilha dela Ó que cura E aí E aí E aí e aí e aí e aí olha os 1 agora e aí 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 malditos brulotes sempre me atingindo e aí 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 Eles são de novo! O que você quiser? Tocou o sino pequeno Sino de Belém Sim Seja, minha missão está disponível E aí vamos lá Tome o que a gente vai pegar A minha missão está disponível E a minha missão está disponível A minha missão está disponível Vai! Eu vou matar aqui Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu digo Não sei se você concorda, na campanha iki e três diria que basta AhP Liu Lee donkey O que é isso? O que é aqui? Tenho de sentido, sabendo do que você está! Tem de somar em crescer, um pouco mais rápido. Em roteiro que você está fairly Off Tá detrás para vir o estado Mas você está relativando! Pickle, Pickle Scido Off Parque sério! é um viper tudo bem, que o clone é um gatão não é um viper vamos acertar se o clone é um viper vai ser um viper ah o dao ta ta a arma de defesa aqui ae cara só tem 2 do ouro não tem mais 2 do ouro aqui não é? não é ouro Eu estou aqui caçando, acho. Vamos na caça. Duas aqui. Eu estou... Estou jogando aqui. Vamos, mano. O gate está saindo. Vem, vem, vem. 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 Sim. 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 Vem aqui. Você não pode me derreter a misão. Sim. 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 Vem lá, mano. Vem lá. O que é? O que é isso? É isso. Vamos, senhores! Preciso de um abraço! Sim, sim, sim! Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Ah, não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Sim, sim. Não, 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 não. Não, não, não. Quase que você quiser, se você quiser. Vamos pegar aqui. Beleza, vamos pegar por aqui. Piquete. Piquete. Olha você. Vai, vai usar aqui. E aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. asse-se para a missão. Vamos gebruous-nos. Muito bom, né cara? Really good? Coops this out, yes, that's alright. Tsou out, guardou, guardou... Thistoire, come on, take them. Tire no time of space DIгов, 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 6 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 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 16 16 18 18 18 19 19 Você pode nos quadrar? Estamos em pesquisa, venha. Eu vou falar de cabeça. Você vai falar de cabeça? Sim, você vai falar de cabeça. Sim, você vai falar de cabeça. Está fim de sofrer a vida disso aqui, caramba? Sim, você vai falar de cabeça. Sim, você vai falar de cabeça? Sim, você vai falar de cabeça? agora sim tá dando comida aqui só não tem mais nenhuma que sobra entendeu eu já engasguei umas missões já pra gravar pra vídeo e gravar pra vídeo você entende uma coisa agora assim eu concordo aqui é que ainda tem mais de boca mesmo né tá aqui né a novela a novela a cara se traver em vídeo tinha Beleza, vamo! Sim, vamo! Comanda! 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 Vá! 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 Sim, sim, sim! Se ele não for, se ele não for. Se ele não for, se ele não for. все, sim! Vá! Sim, sim, sim! Vá! 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 Vamos, vamos, vamos! O que é isso? Sem contar que eu salvei meu aldeão nessa brincadeira Ó eu salvei meu aldeão nessa brincadeira Onde que era? Ok, se eu quero vocês Ele é sincero Começa lá Aldeão, agrega a sua espada A gente se sente em volta Giga a sua espada Pega a sua espada Ah, claro que a sua espada Pode passar a sua espada E colocar a sua espada E para eles A espada do seu poder A espada do seu poder Giga o que foi? Giga o que foi? e aí pega o mapa aqui e por aqui embaixo então o objetivo aqui vai fazer o isso aqui porque para ser um escapatório isso aqui não faça certo é muito fácil me queria que você está veux eu ou não se soube o que você está? o que você está fazendo aqui? é o que você está fazendo aqui? é é é é é Entender original em Brusque vou bater o custo ... vamo abaixando aqui пом pegar tudo o que falta aqui antes de alguma coisa mas acho lá do que eu penso uma fase que eu lembro que é difícil cara eu tive a dificuldade uma fase que eu passei no outro é a fase você lembra a fase do gelo e aí e aí e aí e aí e aí e agora tem que estar agora tem que sentir aqui e aí Música 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 Vamos lá agora Música O caralho, sério? Ok mesmo Ah sim cara, eu mesmo quando eu joguei tive dificuldade, eu confesso. Eu estou experimentando agora uma casa aqui. Vamos levantar agora, vamos levantar agora uma vida de guerra. Achei o gol da minha tropa Achei o gol da minha tropa Aviso de guerra velho Tá boa? Você por terra é de tu? Eu entendi Ah! Tenha minuto! BZ Eu peguei Você ganho de ajuda É o que você fez Chega em meio O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim Ouro? Tem ouro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita, eu não posso... O que é isso? Desculpa, cara. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, gente. Você, avança. Vem cá, gente. Pronto, pronto. um olha o que é um 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 então um 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 E tchau!